Alô, criançada! Para a alegria de todos vocês, temos a honra de apresentar o palhaço mais querido pelas crianças de todo o Brasil. Com vocês, o Palhaço Braguinha! Sem dúvida, Tereu Teotel está começando o programa Festa e Alegria com o Palhaço Braguinha. E no programa de hoje, nós vamos assistir Nasce Jesus! É! Essa história emocionante é exibida em detalhes neste maravilhoso desenho. O Nascimento Milagroso de Jesus Cristo! É que eu e você vamos assistir agora! O Nascimento Milagroso de Jesus Cristo! O Redentor de Israel, o Rei dos Judeus, recebi a promessa do Espírito Santo de que eu veria o Messias antes de eu morrer. Sibião disse que o Messias vai chegar. Esse povo idiota, eles ficam procurando o Messias! Eu, Rei Herodes, sou o Messias deles! Quer que eu mate o velho? Não! Eu não quero que você mate o velho! Apenas o vigi! Se ele, por acaso, disser que encontrou o Messias, aí a matança vai começar! Salve, Maria! O Senhor é contigo! E bendita és tu entre as mulheres! Por que me saúdas assim, Senhor? Não tenhas medo, Maria! Pois achaste graça diante de Deus! Tu darás à luz um filho! Seu nome será Jesus! Um filho? Ele será chamado Filho do Altíssimo! E o Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi! E ele reinará para sempre! Mas como pode ser isso? Eu estou noiva de José, o carpinteiro! E nós nem estamos casados ainda! A criança que tu terás é filha de Deus! Pois para Deus, nada é impossível! Eu sou a serva do Senhor Deus! Que seja feita a vontade dele! José! Maria! Entre! José! Tenho uma coisa para lhe dizer! Eu preciso explicar! Eu já sei de tudo, Maria! O anjo me avisou ontem à noite! O nome do bebê será Jesus! José! Eu tive tanto medo que você se zangasse! Eu serei o seu marido, como o havíamos planejado! E vou amar a criança, como se fosse meu próprio filho! Eu vou agradecer ao meu pai por escolher você para meu marido! Ouça, povo de Jerusalém! Um decreto de César Augusto! Todas as pessoas devem ser contadas e taxadas! Cada pessoa deve ir até a sua cidade natal! Lá ela será contada e taxada! Mas Belém é um pouco longe, Maria! Mas não temos escolha! É, eu sei! Mas não é seguro para você viajar! E se o bebê nascer pelo caminho? Aí você terá que pagar imposto por três em vez de dois! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, você sabe que este é o seu nome? Você sabe quem você é? Você chegou, afinal. É tudo o que importa. Durma agora, Maria. Ele é um menino forte e muito bonito. Durma. Vejam só todas as luzes de Belém. A cidade nunca esteve tão agitada. Quietinho. Queremos dormir. Todas aquelas pessoas de lugares distantes. Imaginem as histórias que estarão contando. Ah, as histórias são todas iguais. As verdadeiras são impediantes. E as interessantes são todas mentiras. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. É melhor se acostumar com isso, rapaz. Nada de importante jamais aconteceu em Belém. Agora, vai dormir. Não temais. Eu vos trago novas de grande alegria. Uma mensagem para todos os povos. Pois nasceu neste dia, na cidade de Davi, O Salvador. Que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Encontrareis o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Atenção, criançada, festa e alegria. Com o Palhaço Braguinha. Com o Palhaço Braguinha. E muita diversão. E muita diversão. Este é o famoso Palhaço Braguinha. Não, não pode ser. Hum, triste que eu veja novamente. É uma nova estrela. Este é o sinal que vimos aguardando. Finalmente aconteceu. O nascimento do Rei do Céu. Vocês podem fazer o que quiserem. Mas eu quero ver este rei antes de eu morrer. Vamos levar presentes. O ouro da Pérsia. O incenso de cheiro suave da Abissínia. A mirra da Índia. Sim, para o rei recém-nascido. Temos uma longa jornada pela frente. Que Deus nos proteja em nossa viagem. O incêndio do Céu. Por favor, pare. Senhor, por favor, deixe-nos passar. Nós viemos apresentar ao templo o nosso filho recém-nascido. Eu posso ver o seu lindo bebê? O nome dele é Jesus. Conheça esta criança. O Messias. Ele nasceu. É ele? Não, não pode ser. Oh, doce criança, precioso cordeiro. Todos vocês aqui no templo hoje, dêem graças ao Senhor. Se quiserem olhar para a redenção, aqui está ele, o Redentor. Senhor, agora pode deixar que eu morra em paz. Pois meus olhos viram a salvação. Um bebê? Como é que eu posso ter medo de um bebê? Mas... Mas os bebês crescem, não é? Eles crescem bem rápido. Sim, sim, eles crescem, crescem. Não, você, por acaso, descobriu quem são os pais desse bebê? Pelo menos, você descobriu onde esse bebê vive. Idiota! Bem-vindos, os grandes homens do Oriente. Ah, sim. O que os traz a Palestina? Viemos perguntar entre os judeus para encontrar aquele que é nascido um rei. Vimos a sua estrela no Oriente. O sinal do seu nascimento. Viemos aqui para adorá-lo. É, é, é um rei dos judeus recém-nascido. Ah, que notícia maravilhosa! Cadmiel! O que foi, rei Herodes? Ah, isto é, é, porque me chamou, meu senhor e meu rei. Levante, levante! Você não ouviu o que os meus visitantes estão procurando. Ah, o Messias, não é? Aquele que é nascido o rei dos judeus. Onde é que esse Messias deveria nascer? Nascer? Ah, bem, bem, vejamos. Está escrito aqui em algum lugar. Deixa eu procurar. Ah, sim, já está. Veja, mas onde é que está isso? Achei! Ah, vejamos. O mundo caído em pecado. Não, 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 é isso. Não, 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 é bem, bem, bem. Sem esperanças a não ser eles. Não, também não é isso aqui. Culpa sobre eles não passará. Não, 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 é merda disso. Onde é que está? Ah, achei! Belém! Belém? Oh, sentidinha, é uma cidadezinha ao sul de Jerusalém, chamada de Cidade de Davi. Não é longe, não, esse é o lugar. Obrigado, você ajudou bastante. Vão, meus amigos, encontrem o rei recém-nascido e venham me informar para que eu também possa ir adorá-lo. Com prazer, rei Herodes, a paz esteja convosco. A paz esteja convosco também. Um novo rei. Nós vimos a estrela e a seguimos até aqui. Podemos ver a criança na profecia? Viemos para adorá-lo. Por favor, entrem. O nome dele é Jesus. Meu senhor, meu rei, mestre. Eles o encontraram. Mas, claro, eles o encontraram. Por que acha que eles partiram por outro caminho? É um complô. Contra mim. Contra mim. Mas não vai dar certo, eu garanto. Não vai dar certo. Seja quem for, não vai viver tempo suficiente para me desafiar. Vocês entendem? Eu sou Herodes. Esse menino, em Belém, deve morrer. Matem-no. Matem-no. E... E apenas, por garantia, matem todos os meninos. Matem-no. 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 Não, 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 não! José! José! Levante-se! Herodes está procurando a criança para destruí-la. Você tem que levar a criança e a mãe para o Egito. O quê? Ai, que sonho estranho! Maria! Maria, acorde! Mas o que foi, José? Vamos embora de Belém, agora! Procurem ali! Acordem, abram a porta! Eles ficaram no Egito. Até que o anjo do Senhor disse a José que Herodes havia morrido. Aí eles voltaram para Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Eu quero dizer a você, papai, a você, mamãe, a todos os cristãos, a todos os empresários que querem ser um evangelista cultural. Como é que é ser um evangelista cultural? É só você mandar um pix. Isso! Manda um pix para o Palhaço Braguinha para a gente manter esse programa no ar. É fácil para ser um evangelista cultural e manter os desenhos bíblicos no ar. Basta você mandar um pix para o Braguinha. Sabe como, sabe como, Daniel Teotel, sabe como, Daniel Teotel! É andreluisbraguinha, arroba hotmail ponto com. O que?! Não anotou o pix da benção? É andreluisbraguinha, arroba hotmail ponto com. Manda um pix para o Palhaço Braguinha, papai. Manda um pix para o Palhaço Braguinha, mamãe. E ajuda a manter os desenhos bíblicos no ar. Legal! E agora, o momento que todos vocês esperavam, vamos assistir ao videoclipe, vem ver! E o programa de hoje termina por aqui. Nos vemos no próximo programa. E não esqueça que a mensagem do Braguinha é... Siga sempre sorrindo! Siga sempre sorrindo! Siga sempre sorrindo! Siga sempre sorrindo! Siga sempre sorrindo!